Você está tentando copiar sua chave Pix aleatória no C6 Bank e não sabe como fazer? Bom meu nome é Douglas Medeiros e nesse vídeo vou mostrar uma simples solução de como você copiar chave Pix no C6 Bank. É pessoal, em pleno século 21 no aplicativo do C6 Bank não tem o botão de copiar, então aqui no aplicativo do C6 Bank navegue até a opção Pix e toque sobre a opção Minhas Chaves, vai aparecer todas suas chaves cadastradas, vejam que eu toco com o dedo sobre a chave e não aparece a opção de copiar. Então você vai tocar neste símbolo que fica ao lado, vai aparecer várias opções para você compartilhar a sua chave. Você pode mandar diretamente pelo WhatsApp, Instagram, enfim, mas se você quer copiar sua chave é simples, escolha qualquer uma dessas opções, eu vou escolher o Gmail. Pronto, vai abrir o Gmail, observe que a chave que eu quero copiar é esta daqui, então basta selecionar e tocar em copiar. Pronto, sua chave foi copiada. Agora é só colar sua chave Pix e enviar para a pessoa desejada. Então pessoal, é isso aí, vou ficando por aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Fui! Fui, markets. Fui. 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 Obrigado.